Alô! Alô! Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Alô! Alô! Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar Hã? É da Praça da Figueira? Hã? Do Jardim Zoológico? Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral Ora, cá estamos nós Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral Onde vamos falar de um tema muito premente Que é a nossa comunicação nas redes sociais Pessoa que normalmente chega a um segundo da emissão A começar é Diana Duarte O que é que ela faz? Ela fica insudina a ouvir o que estamos a dizer Com o seu olhar e o seu ouvido aguçado De forma a apanhar-nos com conversas indiscretas Vasco Marques sabe disso, é atento Ele é consultor É um, como é que poderemos dizer É consultor de marketing digital Mas também é docente Ele sabe tudo sobre redes sociais Possivelmente sabe mais do que a Diana Duarte E a Diana Duarte está furiosa com isso E vai tentar sabotar Mas sobretudo, sabes com o quê? Com o fundo do nosso convidado Vasco, que fundo é esse que tu tens? Parece o telejornal É verdade, Vasco Que fundo é esse? É mais ou menos isso É mais ou menos isso Isto é o fundo virtual Portanto, era um fundo virtual que tinha aqui à mão E isso é o este Portanto, até parece que estou num calo importante Como se estou? Porque a verdade é que nós Diana, nós nunca usamos fundos virtuais Não Olha, que isto é uma dica Sim, olha A ferramenta que estão a usar Porque é que não usamos fundos virtuais? Na verdade, os fundos virtuais que as pessoas usam Também dizem um pouco sobre elas Não é? Que é a projeção daquilo que as pessoas gostariam De ter De estar Não é? Não, e não há mal nenhum nisso Mas vê-se ali também um pouco da sua personalidade O Vasco gostaria de estar na TVI ou na SIC ou na RTP3 O Vasco gostava de sempre ir ao telejornal Gostava a ter o Eu desconhecia este sentido psicanálise do João Alvim Sim, claro Sinto-me ser aqui descontinado Eu sei tudo, sei tudo o Vasco Aliás, há aqui uma coisa que os ouvintes têm que saber O Vasco não é a primeira vez que vem a este programa Na verdade, é a terceira vez que vem Ao longo dos anos, é certo E em 2016 nós conhecemos isto há 4 anos Justamente a propósito de um livro que agora é a realidade Não é só este Este é o primeiro que se chama Redes Sociais 360 Como Comunicar Online Onde fala sobre social media Mas a verdade é que há um outro Que é Martin Digital de A a Z Que também é editado no mesmo instante Na mesma altura Agora mesmo Vasco Só que um é a primeira vez que é editado E este aqui tem 4 anos Eu curiosamente Eu começava por isto Porque este é que está em destaque neste programa Na verdade Vou mostrar este aqui para a câmera Estão a ver Ah, eu agora podia fazer aqui Bem, agora não dá Mas a verdade é que há uma pergunta que se torna absolutamente obrigatória Que é O que é que mudou nas redes sociais em 4 anos? Ah, e sobretudo há aqui uma coisa Não é esta história de todas as empresas Quererem uma revolução digital E andavam com vários processos para essa revolução digital acontecer A verdade é que o Covid A única Deve ser das poucas coisas Trouxe de bom Mas a verdade é que obrigou as empresas A fazerem uma autêntica revolução digital No espaço de poucas semanas De duas horas É verdade Alvin, olha Podíamos terminar aqui o programa Que já disseste tudo Tá É mesmo resumido Já disseste tudo Resumido é mesmo isso Resumido é mesmo isso Que é Há 4 anos o mundo era totalmente diferente Em muitas coisas Mas no digital era o mundo totalmente diferente E diria que foi ali o pré-aquecimento Eu se calhar dividi isto aqui quase como em várias fases históricas Que é anos 2000 Ali o Paleolítico Foi quando as coisas começaram A bolha dos .com, não é? Também te lembras disso E se calhar quem nos ouve também Depois, talvez ali 2010 Houve ali um pequeno boom Quando começaram a surgir algumas das redes sociais Que existem Algumas delas hoje em dia 2015 Começou a acelerar um bocadinho mais Em Portugal também Em 2010 eu diria que eram mesmo os primórdios em Portugal Um bocadinho mais a sério 2015 acelerou um bocadinho E nessa altura, realmente 2016 Quando nos encontramos Foi quando as coisas começaram a crescer um bocado Mas nada parecido Com o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos Claro que a pandemia veio a acelerar Mas isto já começou Sentiu-se a acelerar bastante Há 2, 3 anos Foi aí que as empresas começaram a perceber Que tem que estar bem nas redes sociais Claro que sabemos que todas estão nas redes sociais Será difícil encontrar uma empresa Que não está numa rede social pelo menos Mas estar bem nas redes sociais Mas ainda hoje é para poucos Para poucas empresas Estar bem nas redes sociais E em 2016 o que mudou até agora É que aumentou muito a concorrência Não só nas redes sociais Mas em pesquisas Google Os preços da publicidade dispararam A concorrência externa Nomeadamente de Espanha Mas de outros países Aumentou muito para Portugal também Coisa que não existia na altura Portanto o mercado ainda não estava aquecido na altura O Covid o que é que fez? Fez talvez dar aqui um avanço Talvez de mais uns 5 anos de rajada Num ano só No digital E a prova disso o que é? Por um lado As empresas Não diria em desespero Mas em alta velocidade Procuram ajuda Em profissionais Comigo e com outros Em Portugal estamos muito bem servidos Profissional de marketing digital Procuram ajuda Para estarem bem no digital Têm consciência que não estão bem As que não estão bem Algumas também estão bem Mas é uma melhoria Por outro lado Também é uma procura muito grande De pessoas Que se querem ou especializar Ou pessoas que do zero Querem aprender redes sociais E marketing digital E 2020 foi o ano atípico Nesta procura Tanto de profissionais Como de empresas Coisa que já vinha a acontecer Mas acelerou muito Como disseste muito bem O Covid Para algumas Para a maioria das coisas Foi mau obviamente Mas para muitas atividades Acabou por acelerar o processo A medicina O avanço A colaboração Entre as investigações Para a vacina No marketing digital Enfim E muitos outros negócios Mas sim No digital Claramente Foi um boom Isso aí Não há qualquer dúvida Em Portugal E no mundo Diana Duarte Está muito atenta O que é que estás a pensar Diana Duarte? Não estou a pensar Se achas que Vais que se Empresas como A Zoom A StreamYard Vão investir Cada vez mais Na qualidade Da sua capacidade De captar Vídeo e som Ou vai depender muito Da investimento Que cada um faz No seu próprio material Sim A Zoom Foi um caso Curioso Porque na altura Que se deu a pandemia Não sei se alguém Saberá explicar porquê Se calhar Depois as coisas Aconteceram Toda a gente Arranja explicações Mas por alguma razão O Zoom passou a ser Por defeito A ferramenta para tudo Para reuniões Deixou de ser o Skype Deixou de ser Todas as outras Se calhar Que estariam Eu não me lembro De ouvir falar do Zoom Antes Aí está É um fenómeno engraçado É verdade Isso é totalmente As pessoas abandonaram O Skype Com uma facilidade Não é? De repente O Skype já não era fixe Não é fixe Aliás Ainda que há dias Alguém queria fazer Um cliente Queria fazer uma reunião Comigo por Skype E digo Epá Eu nem sei a pastor Do Skype Já não vou lá Há tanto tempo Porque eu nem sabia Login E disse Olha vamos fazer pelo Zoom Que é o que estamos habituados Espera aí O Vasco Desculpa Antes de continuar Havia uma Uma ferramenta Que era tipo Skype Que era Era o início de tudo Era uma espécie de WhatsApp também Mas que ninguém usava Ah já sei Há quantos anos? Há 20? Sei lá Há 7, 8 anos 10 anos no máximo Antes do WhatsApp Que era uma coisa Que basicamente É Fazia aquilo que nós Hoje fazemos com o WhatsApp Que é ligar Ligamos uns para os outros Mandamos mensagens Só que ninguém usava aquilo Aliás Há fenómenos muito curiosos Que é Porquê que as pessoas Se habituaram A não ligar As pessoas não ligam Ah era Desculpa Era o Telegram Telegram Eu acho que é capaz De ser o Telegram Assim Havia um muito antigo Que era o ICQ Não é? Que é o ICQ Mas isso é há 20 anos Não é? Há coisas muito curiosas No computador Por exemplo Há 7 anos Talvez o Telegram Não havia um outro Tens razão Havia o Viber Que ainda há Era o Viber Era isso mesmo Ninguém usava o Viber O Viber Era o Viber Eu lembro-me do Viber O Viber Basicamente Fazia isto Fazia o WhatsApp Fazia o WhatsApp Mas as pessoas não usavam Porquê? Eu usei o Viber Há coisas que eu lhe explico Em Madrid Usava-se muito o Viber Aliás O WhatsApp Não é propriamente A melhor ferramenta Para conversação Do ponto de vista O Telegram É muito mais completo Mas há ferramentas Que caem na moda Não por ser melhores Por exemplo Dou aqui um outro exemplo O Google Plus Ou o Google Mais Que já ouviu falar E acabou Ninguém usa Pronto Agora ninguém usa Porque acabou Mas na altura Não pegou Mas Do ponto de vista De utilização O Google Plus Era muito melhor Que o Facebook E do ponto de vista De ferramentas Tecnologicamente Era muito mais evoluído Mas não pegou Aliás O Google nunca conseguiu Pegar nenhuma rede social É verdade Essa é a grande verdade Foi o Orkut Foi o Wave Foi o Google Plus E pronto Eles agora tentaram Desmantelaram a rede E o Google My Business Que é uma ferramenta Que aparece nas pesquisas No Google Tem algumas funções Na rede social Tentam entrar ali Mas a Google Nunca conseguiu se impor Com nenhuma rede social Mas há uma outra coisa Que é Eu não sei porque É que isto acontece Mas por exemplo Eu não conheço ninguém Que embora Ah então vamos ver MySpace aqui nos comentários MySpace Foi o que eu queria dizer Ainda existe o MySpace agora Mas Ainda existe Existe Mas agora é mais para Filmes, música Não com a conotação que tinha Portanto foi Eu cheguei a ser em baixa Do MySpace Enfim Enfim não se percebe É sim Mas por exemplo O Facebook Dá para fazer chamadas Toda a gente sabe Mas ninguém faz chamadas Através do Facebook O que é que será? Não é? Porque De cada vez que tu recebes Uma chamada do Facebook É certo que foi engano As pessoas pedem logo Desculpa Foi engano Não é? As pessoas não ligam pelo Facebook Não querem ligar pelo Facebook Estou a dizer aqui nos comentários Que havia o MSN O MSN Messenger Toda a gente se lembra Que foi Talvez Havia o IAU Messenger O IACQ E o MSN Messenger E o MSN Messenger Ou Messenger Como a gente chamava na altura Era o mais utilizado E era impensável Deixarmos de utilizar O que é que matou o Messenger Foi o Skype E o chat do Facebook E depois E agora E repara O Skype foi comprado Pela Microsoft E o Skype Agora praticamente Nem Pouca gente utiliza Portanto Veio o WhatsApp Como dizeste E veio o Zoom Sabem que Quando entrou a pandemia A Zoom teve Uma ascensão na bolsa A Zoom já estava Cortada na bolsa Na altura Teve uma ascensão na bolsa Foi assim Uma brutalidade Assim Quem investiu na Zoom Ganhou rios de dinheiro Eles não estavam preparados Para isso Tanto é que houve quebras de serviço Houve dificuldades Mas eles resolveram rapidamente E como estavam a dizer Portanto Eles foram implementando melhorias Sucessivamente Tal como o StreamYard Era e é uma ferramenta Ainda muito desconhecida Mas na minha opinião Também é melhor A que estamos a usar agora Existem outras O BeLive E outras Muitas ferramentas Hoje em dia Mas esta também era desconhecida Também de repente Teve um boom O que é que isto tudo fez? Obrigou a todas as ferramentas Tanto a essas A Zoom Como o StreamYard Aperfeiçoarem-se E a fazer com que os concorrentes Também se aperfeiçoam Portanto Isso foi no fundo Neste barco Desta evolução do digital Portanto Está a ganhar maturidade Todas as ferramentas Os utilizadores E consumidores Portanto Seja consumidores de conteúdos Ou consumidores de produtos Estão mais maduros As compras online Toda a gente se habituou A fazer compras online Até os velhinhos Fazem compras online Ou fazem Ou pedem aos filhos Ou aos sobrinhos Para fazerem E a sábio Para ficar Portanto Esta dúvida Vamos entrar no e-commerce Ou não vamos Já não se coloca Portanto Todas as empresas Querem vender online E isso está Enrisado de uma maneira Muito forte E portanto Mas voltando à conversa Que é Há ferramentas Que ficaram standard Sem nenhuma explicação aparente Pegou O Zoom Por exemplo Em Londres Ou Inglaterra Aliás Mas lembram Em Londres Os táxis de Londres Há dois ou três anos Todos eles Ou quase todos eles Diziam lá Zoom.es Fazer publicidade Coisa que em Portugal Nunca vimos Portanto Lá era normal Como ferramenta de Zoom Em Portugal Não Mas de repente Pegou Essa ferramenta Nem se Por exemplo Porque há modas Há modas Há modas Como irei É como tudo na vida Olha É como a vida noturna Não é Há aquela tosteca Que é a tosteca do momento Que toda a gente vai E de repente Tu não sabes muito bem Porquê que isso aconteceu Salvo duríssimas exceções Estamos aqui a lembrar Do luxo Que nunca sai de moda Mas a verdade é que Há tostecas Tem aquele seu período áureo Depois As pessoas trocam Por uma nova O que está acontecendo Com o Facebook Parece que agora é moda As pessoas dizerem Que não estão no Facebook As pessoas fazem questão De dizerem que não têm Contas que é do Facebook O que apagaram Apaguei a aplicação Do Facebook Do telemóvel Há semanas Não voltei a sacar Mas de vez em quando Vou lá através do Safari Só mesmo para Mas nem sequer Tenho um messenger Eu devo ter lá mensagens E não vou lá simplesmente Não devo ser a única A quantidade de nudos Que andas a perder Diana Já viste Se calhar nudos É mais Instagram É mais Instagram Se calhar Olha Deixem-me só dizer Que temos Mais uma vez Que contar com a colaboração De todos Digam-nos Como é que é a vossa comunicação Como é que a usam O que é que a usam Que outras ferramentas Habitualmente fazem parte Do vosso cotidiano digital E como é que vocês veem As redes sociais Porque é disso Que nós estamos a falar Com um verdadeiro especialista O Vasco Marques Que vem aqui falar Sobre dois livros De marketing digital De Aze Já lá vamos E aquele que nos centramos Que é este Que eu tenho na minha mão Chama-se Redes sociais 360 Como comunicar Online Liguem o WhatsApp O número é o de sempre 96038 6272 96038 6272 6272 A notícia no jornal Faziam copyprint E colocavam depois Nas redes sociais E isso não resulta Porque a linguagem Tem que ser mais precisa Nas redes sociais Mais curta Nomeadamente E tudo isso está em conta Antes de Continuamos com o programa Deixem-me ouvir O que é que O que é que O que é que está Na nossa caixa de mensagens Do WhatsApp É o João O primeiro a entrar Olá Luvin Olha lá E o MSN Ninguém fala do MSN Do Messenger Os anos ou blá Então falamos há pouco Se calhar ele mandou a mensagem Entre nós falarmos Já agora deixem-me só dizer Que o meu nickname Do Messenger E as pessoas tratavam Pelo meu nickname Era Lambão Durante muitos anos As pessoas tratavam Então Lambão Estás aí O que é que era Vamos fazer Vamos fazer Não Mas eu posso dizer Lembram-se Quando as vossas mães Estavam a fazer Os bolos Não é A parte que todas As crianças gostam E eu também É rapar A parte do bolo Quando está a ser confeccionada Aquela parte do creme Não é E eu era expulso Sempre da cozinha Pela minha mãe Dizendo Papai Tu és um Lambão Que Lambão E pronto Ficou Lambão Tem a ver com a minha infância Qual era o vosso nick Já agora Diana e Vasco Eu fui Tricas Tricas Eras a Tricas Tricas sim E eu acho que tinha mesmo Eu não me lembro bem Mas eu acho que era mesmo O meu nome Portanto Olha Criatividade na altura Não era muita Acho que sim Porquê que era isto Hoje Diana Por causa das Tricas Políticas Não Não Eu gostava só da palavra Mas antes de Tricas Fui Net Godas Ficou a mesma Que era pequena Ah porque eu entrei no Mirco Com 10 anos E perguntei ao meu irmão Quero ser a deusa da net Como é que se diz em inglês E ele Net Godas E pronto Fui a Net Godas E com 10 anos Fingi que tinha 21 anos Ia para lá A aprender Coisas sobre a vida Com os mais velhos Mas Diana Percebe bem No Mirco Tiveste um Mirco No Mirco Ah muito bem Muito bem Precoce Nunca estive no Mirco Olha O anonimato sempre me Eu passei grandes fins de semana Agarrados ao Mirco Aliás Finais anos 90 Não é? O anonimato perturba-me Sabes? Não fantasia nada com Mas era o que eu vi na altura Oi O Mirco O Mirco era o Facebook da altura Foi um boom Talvez até mais forte Do que era o Facebook Mas aliás Havia os jantares Havia os jantares Das salas do Mirco As salas temáticas Mas repara A nível de comunicação Uma coisa que também Já que estamos a falar De anonimato Se vocês virem bem Ao longo dos anos Primeiro com os telemóveis Havia Habitualmente Pessoas que Chamavam Faziam chamadas Com um número anónimo No início Era Isso era tolerável Mas a partir de determinado momento Ninguém Atendia As chamadas Com números anónimos Havia algumas empresas Normalmente De serviços De venda Que utilizavam Essa tática Mas cedo perceberam A partir de determinado momento Que ninguém atendia Portanto Abandonaram E depois Eu acho que o Facebook Veio também trazer uma coisa Que eu acho que foi Como diria Acho que foi o início Da identidade Em que as pessoas Começaram a colocar A sua fotografia E a assumir A sua identidade Acho que foi um passo Se calhar não foi o Facebook Se calhar foi o Wi-Fi Primeiro Não sei Mas isso Começou a acontecer E hoje em dia Acho que é quase que obrigatório Que a tua identidade Seja mostrada Mas Aliás Tu quando vês uma identidade Que te parece Estranha Tu olhas com desconfiança Quando não há uma fotografia Que coloca a tua cara Porquê que esta pessoa Não está a mostrar a sua cara Há algo Há algo Pode estar ali a esconder Os falsos Sim E a quantidade de Os falsos que existem Sim, olha Bem observado É assim Realmente No Mirk Nós podíamos pôr o nome Que quiséssemos E enviar as fotos Aos outros Que quiséssemos E havia muitas Muitas partidas Que se fazia Não é O Wi-Fi De facto Foi a primeira Ou das primeiras Que se conseguiu Mas no Wi-Fi Não tinha Não tinha presença profissional Portanto Tinha se calhar Uma utilização mais pessoal Ou até amorosa Não é Pessoal e amorosa Não tinha Não havia presença profissional O Facebook Foi a primeira Rede social de massas Para pessoas E para empresas Com anúncios E também o fenómeno Que fez com que o Facebook Tivesse sucesso na altura Foram duas coisas Foi o FarmVille Eu nunca joguei FarmVille Mas era a loucura na altura Toda a gente jogava FarmVille Toda a gente tinha quintas E foi o chat Essas duas coisas Vieram colocá-la na moda Não por ser a melhor Rede social Mas foi porque Foi a primeira A consegui-lo Antes do Facebook Nenhuma rede social Conseguiu Unir massas O LinkedIn Já existiu Ou é também dessa época Mais ou menos Mas é uma rede social profissional Portanto foi a primeira E nestas coisas Neste mundo Quem é o primeiro Ganha Ganha massa crítica E aqui Vou dizer-me Algo que é bastante discutível E que O Facebook Afirmou-me-se Como a maior rede social Do mundo E continua a ser O Facebook O Facebook tem 2.7 mil milhões De utilizadores O Instagram Tem 1.1 mil milhões De utilizadores Portanto O Instagram Tem muito menos E entretanto O Facebook Combrou o Instagram Por isso ainda ganha Mais poder E o WhatsApp Sim Exatamente Exatamente E o WhatsApp Portanto tem essas Três ferramentas Apesar de Utilizarmos distintamente Os dados circulam Entre as três plataformas Do ponto de vista De target Portanto Do ponto de vista De empresas Quando estamos a anunciar Podemos anunciar para o Facebook E para o Instagram E podemos receber mensagens Pelo WhatsApp Pelos anúncios Ó Vaz Como é que tu vês o futuro Da internet E das redes sociais Não só das redes sociais Mas também O que é que tu achas Que vai acontecer no futuro O que é que se fala Nessas reuniões Que tu deves ter Não é Internacionais Com grandes visionários O que é que eles dizem? Olha Essa é uma Uma pergunta Que ninguém consegue responder Por mais que se tente Antecipar o futuro Ainda há bocado nos comentários Estavam aqui a falar Noutras redes sociais Quando há uma rede social nova Toda a gente diz Esta é que vai ser A rede social do momento Mas na verdade Ninguém consegue antecipar muito Talvez uma visão De um ano Se consiga Mais do que isso É impossível O exemplo disso Olha TikTok Alguém conseguiu Prever o sucesso Que ia ter o TikTok Foi um fenómeno Em muito pouco tempo O TikTok Como o conhecemos Existe há dois anos Existe antes Com outro nome Depois foi comprado Mas como o conhecemos Existe há dois anos E o fenómeno Foi em um ano Há casos como o Snapchat Que pegou muito bem Nos Estados Unidos E que aqui até Teve um início áureo Com jovens Mas depois acabou Por morrer um bocado Porquê que uma rede social Como o Snapchat Faz o sucesso que faz Nos Estados Unidos E depois em Portugal Acaba por ficar Ficar aquém Olha Essa é uma boa pergunta Para responder Aqui vou desmontar Em várias partes Isso aplica-se também Por exemplo ao Twitter Que tem muito sucesso E muita utilização Nos Estados Unidos E não tanto em Portugal Pelo menos para massas Mas para públicos distintos O Snapchat não está a cair Continua a aumentar Mas de facto Em Portugal sim Não tem A utilização é muito pouca Comparado com aquilo que tinha E em substituição Porquê que isso aconteceu? Foi quando o Instagram Em 2016 Precisamente Estás a ver Alvinho Em 2016 foi quando tudo Começou a mudar Em 2016 o Instagram Introduziu as stories E foi a partir desse momento Eu lembro que na altura Fiz muitas conferências Em escolas Em universidades Escolas profissionais E lembro-me de No ano anterior Perguntar quem é que utiliza Snapchat E 95% levantava os braços E os professores Ficavam a olhar Como quem diz O que é isso? Snapchat nem sabia o que era Passado um ano Perguntava quem é que utiliza Snapchat E 5% utilizava Passou tudo para o Instagram Por causa das stories Na verdade O que é que A faixa etária mais jovem Cria Cria as stories Na verdade O Snapchat é um bocadinho Mais notícia É mais sofisticado Do ponto de vista Das lentes Ou dos filtros Como queiramos chamar Mas sim Há outros países Que têm uma utilização Muito forte Em Portugal Foi feita uma migração De Snapchat Para Instagram Como por exemplo No Brasil É muito mais acentuado O fenómeno Instagram e WhatsApp Do que é em Portugal Portanto Cada país Acaba por ter Características Um bocadinho diferentes Ou por exemplo A Espanha Não chegou a usar O Wi-Fi Usava uma outra rede social Que era o Twenty Portanto eles passaram Do Twenty para o Facebook E nós fomos do Wi-Fi Para o Facebook Por exemplo O Orkut Teve muito sucesso No Brasil e na Índia E mais nenhum país A rede social do Google E no Brasil Migraram em massa De um ano para o outro Do Orkut para o Facebook Portanto há fenómenos Que têm a ver com o país E o Twitter Também não está a decair Continua a crescer Devagarinho Continua a crescer Mas muitas das pessoas Que não utilizam o Facebook Utilizam o Twitter Porque quem não acha Fixo estar no Facebook Vai para o Instagram Ou vai para o Twitter Ou outras plataformas Agora há uma outra Também agora está na moda O crescimento do Twitter Vás Como é que estamos Não é na moda? Hoje está a crescer muito Porque eu sempre usei Muito o Twitter Está a crescer pouco Mas sinto que há Cada vez mais pessoas lá Sim Sim, sim, sim As pessoas que não estão A publicar no Facebook Estão agora todas lá A opinar Freneticamente Até Irritantemente Verdade Há muita gente Farta do Facebook Essa é uma realidade E portanto E essas pessoas Vão para o Twitter Ou vão para o Instagram No fundo Especialmente a faixa etária Mais jovem Não quer estar Onde estão Se calhar os pais Ou até os avós E portanto querem O que faz sentido É normal O que faz sentido E isso vai acontecer sempre Não é? Se os pais Forem para o Instagram Ou para o Twitter O que será pouco provável Na maioria dos casos Vão para outra rede social Qualquer Sim, o Clubhouse É uma rede social De áudio Como existem outras Idênticas Que está agora Muito na moda E ainda só existe Para iOS E só por convite Mas está a ter Um crescimento Muito grande Mas existem sempre Estes fenómenos Já todos os anos Há redes sociais Novas Mas o que é que tem Que o Clubhouse De diferente? Pegou também É uma moda Que está a pegar Olha como pegou Como pegou O Discord Mas o Discord Já existe há muitos anos Como pegou o TikTok Mas aí há uma razão Óbvia Porquê que o TikTok Pegou É um espaço Como pegou o Tinder Então ainda se fala Do Tinder hoje O que é que se passa? O Tinder Mas lá está O Tinder veio a ocupar Um espaço Que não estava ocupado Por nenhuma rede social Aliás o Facebook Agora tem uma Uma espécie de Tinder Dentro do Facebook Mas ninguém fala Não sei se está lá Alguém Sim Eu também não sei Nunca lá foi Por acaso Olha Deixa-me contar-te uma coisa Que era Há uns bons anos Estávamos no jantar Estavam com outros colegas Da área digital também Não sei há quantos anos foi Para aí a meia dúzia Quando o Tinder surgiu Deve ter surgido Para aí a meia dúzia de anos E eu não tinha o Tinder instalado E claro que Quem trabalha no digital Tem que conhecer Como é que as ferramentas Funcionam Ah Vou desculpar Exatamente Instalei o Tinder Pesquisa de mercado Estamos a falar Pesquisa de mercado Claro, claro Instalei o Tinder O que é que eu fiz? Nunca tinha usado o Tinder Na minha vida Comecei a fazer sempre swipe Da direita para a esquerda Que ia dizer que estamos interessados Não é? Quando se faz o swipe Da direita para a esquerda Quem sabe como é que eu Estudei o Tinder De repente o pessoal Estava todo a rir-se Olha Tu estás a dar ok A toda essa gente Que está aí Tinha lá a malta Que até eram Amigas minhas Fiz a swipe Swipe left De repente Mudei a minha fotografia Para uma paisagem qualquer Para não haver Más interpretações E portanto Fiz o mercado Ficou por aí Olha Deixem-me só ouvir aqui Mais mensagens Temos aqui o Vítor Que nos envia Uma mensagem O fato estranho Epá Aí vai Qual é a rede sociais Eu já nem sei Já nem sei bem Se não é a minha memória A pregar-me partidas Mas ainda antes Da net Havia Aquele número Das linhas cruzadas Que o gajo ia à cabine E ligava não sei para onde Para ver Quem é que lá estava E falar Pá Estou a sonhar com isto Não, pois não Ora bem O que o Vítor diz aqui Eu lembro-me Mas isso era Na altura dos telefones Em que podiam existir Linhas cruzadas Isso sim Podia acontecer ou não Sim Eu lembro-me Eu lembro-me Que isso acontecia E que as pessoas Ficavam normalmente Indignadas Que é Desculpe lá Mas quem é que está a falar E a pessoa dizia É o Vasco O Vasco Mas desculpe Mas eu estou aqui na linha Não, não Dizia o Vasco Quem está na linha sou eu Então tinha que haver Uma espécie de cedência De um lado ou do outro Então olha Então eu saio Então muito boa noite Normalmente alguém se irritava E dizia Então muito boa noite E saia da linha Era a única forma Se não Aquelas pessoas não saiam dali Ficavam ali o tempo todo Isso faz-me lembrar Outra coisa que se fazia de partidas Que iria às páginas amarelas em papel Não é? Folhávamos o sítio qualquer Ligávamos para um fulano E começávamos a meter conversa Do nada E enquanto nos desce trela Nós não nos ligávamos Enfim Não havia internet Tínhamos que interpter para alguma coisa O mundo era muito triste Quando não havia internet As pessoas tinham Muito tempo Olha Deixem-me ouvir aqui mais mensagens Estão a chegar muitas Desta vez temos a Inês Branco Que nos deixa esta mensagem Olá prova oral Estou a ouvir o vosso programa E em relação ao Zoom Eu penso que não foi por acaso Eu sou professora Numa universidade E em fevereiro No início do segundo semestre Basicamente nós Numa quarta-feira Estávamos a dar aulas presenciais E disseram-nos que Na segunda-feira Ia tudo para casa E então era necessário Que houvesse uma maneira De poder continuar a dar aulas Nós não estávamos preparados Para o online Ainda temos ali uma semana A enviar trabalhos por e-mail E tal Os meus alunos Que são na maioria estrangeiros E aí que entrou o Zoom Portanto O Zoom permitiu Recriar completamente Uma aula Provincial No online E é a única ferramenta Ou pelo menos Para áudio-vídeo-chamada Vista de empresa Tão grande Que vai tudo à frente O que é que isto significa O Facebook Aliás o Facebook Tentou comprar o Snapchat Na altura E eles não quiseram vender Então eles adaptaram As histórias para o Instagram Essa questão da privacidade E está pano para mangas Falamos sobre privacidade Não se aplica porque É pouco provável Que alguém Faça da terra Que tenha internet E que não esteja na China Na China Claro que são outras Outras plataformas Que não utilize Uma plataforma Do ecossistema Facebook O Instagram O WhatsApp O Facebook Esses dados estão lá Portanto a privacidade De ir para o Facebook Ou para o Instagram Não se aplica Porque os dados São parteados Se formos para outro gigante Qualquer Do ecossistema Google A questão é mesmo Os nossos dados Estão lá Daí Em maio de 2018 Ter sido implementado O RGPD E na Europa Progressivamente Ter vindo Tem-se vindo a aplicar Algumas tipos de restrições De como é que os dados São a ser utilizados E a tendência será essa Por exemplo Há também agora O iOS 14 A atualização do iOS Que não partilha os dados Com o Facebook Está a ver cada vez Cada gigante Está a ficar cada vez mais No seu canto E não partilha dados Primeiro porque é uma preocupação Real Com a privacidade Que todos vamos ter E daqui por 5 anos Isto vai ser ainda mais importante Do que é hoje E segundo Porque os gigantes Estão a ficar muito grandes A Amazon é outro Não se fala muito Mas a Amazon Tem muitos dados nossos Especialmente com a Alexa Das pesquisas por voz E portanto Estes gigantes Têm muitos dados nossos E portanto Estão a ser aplicadas Restrições Aliás Tu disseste-me que Daqui a 2 anos Os cookies Da forma como nós Os conhecemos Vão deixar de existir Isso tem a ver com a privacidade? Tem a ver O cookies law Ou a lei dos cookies Já existia antes do RGPD Portanto o RGPD Nesse aspecto Não veio a mudar E já era obrigatório Na Europa Só na Europa Os sites avisarem Que tinha Que utilizavam cookies E já vemos isso Há muitos anos Que são aqueles banners Que aparecem E que chateiam E que temos que aceitar Não é? O que acontece é que Isto tem implicações Para quem? Neste caso Para os profissionais De marketing digital Para as empresas Os cookies Na verdade É um ficheiro Que fica no dispositivo Computador ou mobile Que dá informação Em que sites tivemos Por exemplo Imaginem que vou ao booking Ver umas férias Depois não reserve Passa a ver os anúncios No Facebook e no Google Isso é feito através Dos cookies E portanto Esses cookies Estão no futuro Não vamos conseguir Utilizar da forma Como utilizamos hoje Quando digo nós Os profissionais De marketing digital E as empresas E vão ter que haver Formas alternativas De se conseguir impactar Ou reimpactar As pessoas com anúncios Que já tiveram Um contacto prévio Com o site Com o Facebook Com o Instagram Ou com o WhatsApp Mas por exemplo Será sempre possível Dentro do ecossistema Facebook Eu poder reimpactar Por exemplo Alguém Que está a ver este live Ou alguém Que foi ver o Instagram Da prova oral É possível Reimpactá-lo com anúncios Porque é possível Configurar Para quem já teve Algum tipo de interação Com a prova oral Eu poder fazer um anúncio Ou com outra empresa qualquer Portanto O que é que isto significa? Onde eu quero chegar? Mais importante E continuando ainda Aquela tua pergunta Sobre o futuro Que é mais importante Do que aquilo que sabemos hoje Aqui falando Em quem quer Quem quer trabalhar Em marketing digital Ou quem trabalha Em marketing digital Pouco importa Aquilo que sabemos hoje É a capacidade De adaptar rapidamente E nos últimos anos Especialmente nos últimos Dois, três anos E este último ano Acelerou mais As coisas mudam Uma velocidade Muito, mas muito grande E isto requer Uma grande paixão Pela área Em primeiro lugar Para dedicar muito tempo A atualizar-se A experimentar Embora existam aqui Conhecimentos de base Não há nada Que seja científico Para todo tipo de casos Há técnicas que resultam Melhor nos negócios E que noutros Portanto O mais importante de tudo Um profissional de marketing digital É só o capacidade De se adaptar rapidamente Pode-se prever Ok Neste ano Se calhar As redes sociais Que estão a resultar mais É esta, esta e esta Mas aqui para o ano a dois Podem não ser essas E acredito que nos próximos Cinco anos Esta mudança Vai ser cada vez Mais rápida Especialmente Imagina Por exemplo Quando os óculos De rilha aumentada Foram uma coisa normal Portanto os óculos De rilha aumentada Não é realidade virtual A realidade virtual São os óculos Que tapam totalmente A visão Isso é para nichos Mas toda a gente Utilizar óculos De rilha aumentada Ou lentes de contacto De rilha aumentada Não estaremos muito longe disso As redes sociais Todas que conhecemos Não fazem nenhum sentido Vai surgir uma nova E é aqui que O Facebook Por si só Quando digo Facebook É empresa Ou vai criar uma nova Ou vai comprar Uma rede social Ou estará aí presente Portanto aquilo que Que se prevê Nos próximos tempos A médio prazo Talvez uns dois Três anos É que os gigantes Que existem hoje em dia Amazon Google E Facebook Como empresas Vão continuar Grandes Aqui não coloca Microsoft Mas tem podia colocar Microsoft comprou LinkedIn Não é? LinkedIn tem vindo a crescer Mas é uma rede social Profissional Profissional Isto significa Que o seu ciclo de vida Aqui do ponto de vista De marketing O seu ciclo de vida Ainda está numa fase De maturidade Não está em declínio O que muita gente diz É que o Facebook Já está a morrer Ou o Facebook Já ninguém está lá O que se quer dizer com isto E é verdade É que o Facebook Desacelerou muito O seu crescimento E outras redes Aceleraram muito O seu crescimento Como o Instagram E o TikTok Aceleraram o seu crescimento E isto porquê? Porque o Facebook Tem 2.7 mil milhões Os utilizadores E está no seu limite De crescimento Em relação aos utilizadores Que têm internet Em todo o mundo Que são cerca de 60% Ou seja Dos 7.8 mil milhões 60% têm acesso à internet Se tirarmos os Cerca de mil e cem mil milhões De chineses Que têm acesso à internet Pouco resta De pessoas Que não tenham Conta no Facebook Restam alguns milhões Claro, e uns bons milhões Mas em termos de margem De crescimento Mais pessoas no mundo Têm que ter acesso à internet E que vai acelerar Com os projetos Do Elon Musk Por exemplo Os projetos do Facebook Também O Elon Musk Tem o Starlink O Facebook Tem open internet Já há muitos anos Portanto O que vai acontecer Num futuro próximo É que a internet Será Será cada vez Tendencialmente De livre acesso O acesso à internet E que faz com que A maioria das pessoas Tenham acesso à internet Que é o que estes gigantes Querem Para terem mais dados Temos de ser rápidos Temos muitas mensagens Vamos ouvir A próxima mensagem Que nos chega de novo Do Vitor Será o Vitor Fatos Treino O que é que quererá dizer De novo Vitor É ele mesmo Ele está muito participativo Hoje Uma coisa é certa Nos tempos que correm Aparentemente Comparáveis Mas não há um Facebook Porcas Ou um Instagram Porcas Ou um Facebook Porcos Ou Instagram Porcos Terá sido o Tinder De novo Isto tudo Não sei Estava que pensássemos Um minuto sobre isto Muito obrigado Talvez o Vitor O que é isso Ao vim Do i5 Porcas O i5 Porcas Era Não sei como é Que eu vou explicar isto De forma decente Era basicamente Uma página Tanto ou quanto Javarda Em que se colocavam fotos De utilizadoras Da rede I5 Em poses Pouco ortodoxas Foi o melhor Que eu consegui explicar Sendo que foi Boas.pt Já ouviste falar Desculpa Já ouviste falar Do boas.pt Não Ah então se calhar É o novo i5 Porcas Não sei Mas na altura O i5 Porcas Foi cancelado E nós soubemos Em direto Na prova oral Isto é um momento Mítico deste programa Um dos momentos altos Este programa Pela voz da pessoa Que fez com que O i5 Porcas Fosse cancelado Porque Ela tinha um Um cargo No Ministério Público Fez uma queixa E ganhou E fez com que Os autores Da página Cancelassem A página Fechassem Abaixo o sexismo Muito bem Muito bem É verdade É verdade É verdade Nessa altura Ainda 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 uma página Como o i5 Porcas Podia passar Hoje em dia Isso já seria Muito Muito Difícil Já agora Deixem-me dizer Que há mais mensagens Uma delas É esta que vão ouvir A seguir E que nos chega Da Marlene Dallain Portanto Dallain Alvin A melhor rede social De sempre Era a minha aldeia Eu sou transmontana E a minha geração Quando nós queríamos Jogar às escondidas Eu ia à varanda E dizia assim Oh Nando Oh Carla Oh João Toca jogar às escondidas E jogávamos À escondidas Uma aldeia Inteira Isso tinha Que era uma rede Uma rede social É verdade Eu lembro-me bem disso Boa E essa rede social Também muitas vezes Tinha a voz De uma mãe Que dizia Já para casa E alguém tinha que ir Do grupo E tudo se acabava A festa acabava Justamente aí Esperem que Nós temos mais mensagens Vamos ouvir Mais outra Do David Isto é o David Uma questão rápida Para o convidado Como é que ele vê A situação Do escândalo Do Cambridge Analytica E se Se pode Blindar De certa forma Às redes sociais Uma repetição De um escândalo destes Obrigado Olha Muito boa pergunta Boa pergunta Queres responder? Quero Boa Gostei da pergunta O Cambridge Analytica Foi um outro Grande marco Nas redes sociais Isso surgiu Na altura Do Brexit Do Brexit E também De eleições E supostamente Teve influências Muito grandes Infelizmente Infelizmente Eram permitidas Muitas coisas Ou seja Utilizar dados Para fins Indivíduos E o próprio Facebook Assumiu isso E aliás E há um Eu acompanhei Esse processo todo O Facebook O Marcos Zucrebeck Foi ao Senado Prestar contas Foi Ele foi Cilindrado Com questões E há momentos Cómicos Um deles É que Eles não Compreendiam Como é que o Facebook Ganhava dinheiro E há uma Resposta mítica Do Marcos Zucrebeck Que é We run ads Ou seja Nós ganhamos dinheiro Com anúncios E portanto E foi ali Um debate Muito forte Mas resumindo Tudo aquilo Que se passou É Na verdade Sim O ecossistema Facebook Ou principalmente A rede social Facebook Tinha falhas De segurança Ou Havia aplicações Resumidamente Havia uns Quizzes que se faziam Na altura Que estavam na moda E eram os Quizzes de teste De personalidade Por exemplo Era um dos exemplos Lembram-se disso Os quizzes de teste De personalidade Que toda a gente fazia E partilhava nos perfis Pronto E essas aplicações Conseguiam Obter informação Das pessoas E utilizavam Massas de informação Para perceber Tendências E que informação Colocar para manipular E aqui Vamos a um outro assunto De notícias falsas Manipulação de informação Mas sim Isso foi um marco Importante Importante Quando digo importante Às vezes é preciso Acontecer em coisas más Para se tomar as medidas O Facebook implementou Muitas medidas Foi muito pressionado Para implementar medidas Para que isso Não se aconteça Só uma pergunta Se isso vai voltar A acontecer ou não É uma resposta Difícil de dar Eu na minha opinião Acho que ainda Vou acontecer Portanto isso minimizou-se Como o RGPD Veio minimizar Portanto a circulação De dados Sem consentimento prévio É provável Que nos próximos anos Iremos observar Situações idênticas Se calhar não é essa escala Pelo menos na Europa Acredito que na Europa Talvez não Mas nada pode impedir Que isso aconteça Agora eu acho Que é muito menos Provável acontecer agora Porque precisamente Foram implementadas Leis Na Europa especialmente Mas também nos Estados Unidos Mas mais na Europa Mais rigidas Para minimizar isso Mas é como Por exemplo Há figuras públicas Que têm a opinião Que as redes sociais É do pior que há As redes sociais É um meio Não é? Se as pessoas Se manifestam Com conteúdos de ódio É porque as pessoas São assim Claro que há Ok Há quem Acho que no Instagram Não acontece tanto isso No Instagram É outro tipo de conteúdos Não se podem partilhar links Não se partilham notícias Portanto é outro tipo de conteúdos Logo fomentam Outro tipo de comentários Qualquer meio de comunicação Que as pessoas Possam expressar livremente Vai ter a opinião Das pessoas E à medida que Os meios de comunicação Vão amadurecendo As próprias pessoas Também vão crescendo Com isso As coisas tendem a normalizar Portanto as redes sociais Mas espera aí Achas que não poderão haver Regras no futuro? Podem haver sim Aliás Tem havido tentativa Aliás Neste momento existem Regras no Facebook Que não existiam antes Por exemplo As notícias que são publicadas Há um fact check Do Facebook Em que diz Se as notícias são Tendencialmente E o próprio Twitter Também tem As redes sociais Têm vindo a implementar Mecanismos De tentar Validar ou não Essa informação Portanto Principalmente Por causa das notícias falsas Agora A implementação de regras Não sei em que sentido É que fazes a pergunta Mas Na minha opinião A internet tem que ser livre Portanto A censura Não há o caminho Agora Se calhar Pode ter que haver Algum tipo De regras Agora quais Essa é uma questão Bastante polémica Se calhar Vamos perceber Quais Agora Eu acho que a internet Também é um sítio Como tu disseste Há bocadinho Era impossível Hoje em dia Sites como há Cinco ou dez anos Estarem no ar Portanto À medida que vamos Procorrendo Vão sendo implementados Mecanismos Porque o mundo digital Deve ter as mesmas leis Que o mundo físico Direitos de autor Enfim Tudo aquilo que acontece No mundo físico E isso tem vindo a acontecer Lentamente Mas com desfazamento E portanto É natural que Ainda há um caminho A percorrer E que possam existir Outras restrições Agora Olha eu lembro-me Num Web Summit O Tim Berners-Lee O que inventou A World Wide Web Não foi o que inventou A internet Foi o que inventou A World Wide Web São coisas muito diferentes E ele veio fazer um apelo Isto há dois anos Precisamente para a liberdade Da internet Por já na altura Haver sinais De censura De restrições Etc Na altura era o YouTube Também Portanto Na minha opinião A internet tem que ser livre Como no mundo físico Somos livres para nos expressarmos O que não implica Que não possam haver Algum tipo de Limites Do aceitável Não é? Como no mundo físico Acho que estás a falar De censura E temos aqui No chat O Rui Martins A dizer o seguinte Gostava que o convidado Com quem já tive Uma formação excelente Nos desse a sua opinião Sobre a censura Que as redes sociais Fazem a comentários Dos seus utilizadores Hoje estava a fazer Um comentário irónico Por mera brincadeira E fui surpreendido Pelo Instagram A perguntar Se eu queria mesmo publicar Isto a mim nunca me aconteceu Está bom Também nunca me aconteceu Olha Bom Obrigado Rui Martins Pela pergunta O que o Facebook No Instagram Não tenho conhecimento De ver De censura No Facebook Existe bastante Por algoritmos automáticos Portanto Fala-se muito Em inteligência artificial Mas ainda estamos Um bocadinho longe Dessa A inteligência artificial Ser de facto inteligente Porque daqui Por uns 5 anos Talvez Seja Aliás Olha Isto faz-me lembrar Há uma rede Que é o Ether9 O Ether9 Ou Ether9 Que foi criada Por um português Diviseu Olha isto Não sei se já O entrevistaste Alvinho Mas acho que era Uma boa ideia É Henrique Jorge Acho que é o nome dele Do fundador Diviseu Ether9 É uma rede social Que funciona Por uma inteligência artificial Com Através do Através do alter ego Portanto no fundo Ele aprende O comportamento Da pessoa E mesmo depois Da pessoa morrer Ela fica viva Na rede social Ah eu lembro De ver essa notícia Sim sim Mas isso é assustador Não é Eu não quero continuar vivo As pessoas merecem descanso Depois de eu morrer E eu também Olha Sim é verdade É verdade Mas aliás Eu vi hoje Uma notícia Da Microsoft Que estava Que está a tentar Criar uma rede social Deste género E lembrei-me Olha a Microsoft Ainda vai comprar Esta rede social Que este português criou Porque já está Já existe há alguns anos Acho que pode ser Olha um bom tema De conversa com ele Pode ser Pode Acho que é muito giro Sim É uma ideia incrível Aliás Estive num evento Num VidCon Que é o maior evento De vídeo do mundo Em Londres Foi para uns dois anos Ou três E falou Ou falou-se muito Sobre isto Que também é um tema É um tema desconfortável Que é o Facebook Tem a opção Depois de morrermos O que é que Podemos deixar um legado Quem é que pode girar O nosso Facebook Se o fecha Se não fecha Se deixa aberto E fala-se muito disto Porque é que se fala sobre isto Porque todos os dias Morre muita gente Milhões de pessoas Em todo o mundo E há contas Que ficam abandonadas E portanto Este é um tema interessante Mas voltando à pergunta Sim, sim Temos de ser rápidos Temos de ser rápidos Exatamente Voltando à pergunta Já me esqueci da pergunta Que o Rui Martins me fez Qual era? Era da censura Ah, da censura Ok Estávamos a falar De inteligência artificial O que é que tem acontecido? O Facebook Pelos algoritmos Tem vindo a bloquear Muitas coisas Erradamente A maioria delas Erradamente Portanto A inteligência artificial Do Facebook Está, eu diria Afinada demais E bloqueia muita coisa Há muita gente chateada Aliás Um dos primeiros momentos Icónicos Foi quando bloqueou Não sei se se lembram Uma estátua Nua Portanto Uma estátua de pedra E que supostamente Ele achava que era um Ud Não é? E bloqueou Portanto E era a cultura E já foi há alguns anos Também Há uns 2, 3 anos E a partir daí O algoritmo Tem estado mais restritivo Portanto Sim, já há Restrição Não sei se podemos chamar Censura Mas é uma tentativa De regulação Que o Facebook tem Isto porquê? Depois do câmbio de analítica Ficou claro Que tem que haver Algum tipo de regulação Agora Não podemos ir para a censura extrema Nem para a liberdade extrema Tem que haver aqui Algumas condutas Que ao longo dos anos Ela vai sendo afinada Naturalmente Temos que ter Vasco Desculpa Mais uma vez Temos que ir Muito rapidamente Ao nosso WhatsApp Porque temos muitas mensagens Que nos estão a chegar A Sofia Cruz Deixa-nos uma mensagem também Melhor do que O I5Porkas E tudo com o Boas.pt Era o Lulu Era uma aplicação Em que Apareciam os nossos amigos Do Facebook E nós podíamos classificar Consoante o seu desempenho Em relações a dois Vamos assim dizer Então as pessoas Além de classificarem Numericamente Zero a dez Podiam Fazer comentários Dizer como é que era Como é que era A prestação das pessoas Na época A versão Das meninas Foi muito Criticada E desapareceu Rapidamente Mas a dos meninos Ainda durou algum tempo E era interessante Eu estou surpreendido Como é que Como é que Os ouvintes Estão muito bem informados De redes sociais Alternativas É verdade Muito, muito Bem informados Os ouvintes Da prova oral A imagem mesmo Que diferenciam das outras audiências Cá está Exatamente A imagem Que o Facebook Censurou Isto Para quem não está A ouvir a nossa emissão Na rádio A maioria das pessoas Sabem que Nas redes sociais Estamos a transmitir Também esta emissão Mas com o acesso A imagens E estamos a colocar Justamente A imagem de que falávamos A tal estátua Com cerca de 30 mil anos Que o Facebook Considerou Pornográfica Ora Deixemos só dizer Que temos mais Duas mensagens para ouvir E depois vamos dar mais Espero que não te importes Mais 5 minutos A este programa Vasco Só para a internet Combinado? Acertas o desafio? Vamos a isso Aceito Vamos ouvir Só mais duas mensagens E depois voltamos Até porque a Diana Duarte Quer fazer aqui uma pergunta Aí está mais uma mensagem Que nos chega Deste ouvinte Que é o Tiago Abrantes Aí vai Boa noite a todos Eu só queria dizer Que se calhar Eu sou um bocado Old School E velho E tive internet Há muitos anos Mas para mim O primeiro de todos Foi o IRC O Mirk Bem Até logo Ah Nós já falamos aqui Do Mirk O Mirk Tem uma legião De fãs Mas há aqui Uma outra mensagem Que Não é do Tiago Abrantes Mas sim De uma outra Ouvinte Eu acho Não tenho bem A certeza disso Mas Deixou-nos Esta mensagem A Marlene No nosso Whatsapp Olá Sou a Marlene Das Flores Eu gosto muito De usar Redes sociais Eu tenho Twitter Instagram Facebook Tem Reddit Mas o Reddit Acabo que não é muito lá Dizem que o Facebook Está a morrer Mas a verdade É que eu noto Que aqui na Ilha das Flores As pessoas Ainda publicam muito Pelo menos As pessoas Na minha faixa etária Ainda publicam muito No Facebook E estavam a falar De compras online Compras online É a nossa vida Aqui nas flores Beijinhos Verdade Olha Eu já estive a apresentar Nas flores Um grande abraço Para as flores É o local Mais ocidental Da Europa E tem lá Uma 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 Os pontos cardeais No chão Muito chiro É É Tentando resumir E é polémico O que eu vou dizer E é discutível Que é Tentando resumir A rede social de massas Em Portugal e no mundo É o Facebook Ponto final E os números dizem isso E Agora O que é que é mais importante É pensar Quem é o meu público-alvo Eu estou aqui a falar Do ponto de vista De quem tem negócios Quem é o meu público-alvo O meu público-alvo Qual é a faixa etária Em que redes sociais É que está Se o meu público-alvo Tem por exemplo Abaixo de 30 Ou abaixo de 25 Provavelmente não está no Facebook Estará no Instagram Se o meu público-alvo É aquele que tem mais Poder económico Se calhar entre os 35 e 55 É muito provável Que a maioria esteja No Facebook De qualquer modo Isto resolve-se fácil Que é Ok Há mais utilizadores Facebook e Instagram Ponto final O público jovem Se for abaixo dos 20 Não está seguramente No Facebook Se calhar nunca chegou A criar uma conta Abaixo dos 30 Ou dos 25 Estará se calhar Mais no Instagram Que no Facebook Se calhar acima dos 30 Poderá estar nos dois Isto Estou a generalizar Não é bem assim Mas de uma forma geral O que eu quero dizer É que quando uma empresa Faz publicidade Quando paga em anúncios Pode e deve publicar Para as duas plataformas Automaticamente o sistema Entrega pelo algoritmo Os anúncios Nas duas plataformas E ele vai entregar mais Ou seja Vai distribuir mais Imaginem Um orçamento de 10 euros Por dia de anúncios E ele automaticamente Vai entregar mais Onde vê que começa A vender mais E portanto A melhor forma De tirar as dúvidas É nos relatórios De estatísticas Dos anúncios Ele vai dizer Em que plataformas Vendeu mais E já fiz imensos estudos Sobre isso Em empresas Em que o público Em que a faixa etária Seja a faixa etária Mais de maturidade profissional Por exemplo Casa dos 40, 45 É o que tem mais Poder económico Portanto de uma forma Geral a maioria dos negócios Quer este público Que tem mais capacidade de compra Este público está no Facebook A maioria dele Conta isso não há dúvidas E vai gerar Mais ou menos Se calhar 80, 90% Das vendas Pelo Facebook Agora há casos Que é totalmente o oposto Não é? Por exemplo Venda De roupa Para um público Feminino Até aos 25 anos Instagram Ponto final E pode-se criar Uma loja Gratuita No Instagram E no Facebook Colocá-la aos produtos E vender Portanto pode-se criar Uma loja Tanto uma plataforma Como outra E para pequenos negócios Começarem Nos tempos difíceis Investem Investir zero Não é correto Nem se deve pensar Que o marketing digital Custa zero Mas um custo reduzido O custo vai ter a publicidade Um dos erros Muito frequentes É as empresas Não investirem em publicidade Vai criar a conta no Instagram Se quiser Cria no Facebook também Cria uma loja online Coloca os seus produtos E o evento paga ao Facebook Para promover E chegar a mais pessoas E o evento Nós temos que acabar Aqui o programa Temos que acabar aqui O programa Para a Antena 3 Para os ouvintes Da Antena 3 Saibam Se quiserem Continuar a ouvir Que vamos ter mais 5 minutos Com o Vasco Marques Que acaba de lançar Dois livros Ao mesmo tempo Um é uma reedição De um livro De 2016 Que agora Vê uma nova roupagem Chama-se Redes Sociais 360 Como o Comunicar Online E o outro Chama-se Marketing De A a Z De resto A primeira pergunta Que eu vou fazer Ao Vasco Marques Na nossa emissão Só para a internet É justamente Quais são Os erros frequentes No marketing digital E redes sociais Fiquem para ouvir E amanhã também Porque vamos falar Sobre história De Portugal Com o nosso convidado História de Portugal Para pessoas Com pressa É isso mesmo O nosso convidado É o José Manuel Garcia Até amanhã Até amanhã Fora com a tristeza E a hora da alegria Por isso pega no telefone Liga a telefonia Liga para a Tiana Fala com o Alvin Ela é tão bacana Ele é assim assim É, sem ter demora Para todo Portugal Por isso liga sem demora E ouve a prova oral Já vamos fazer a pergunta Ao Vasco Marques Mas antes vamos Ouvir aqui Algumas das mensagens Que nos chegaram E que não tivemos a oportunidade De passar Na nossa emissão Na Atena 3 Uma delas é Davida Alves Que nos deixa Esta mensagem Boa noite Alvin Aquela linha telefónica Era Chamava-se A linha Ligava-se Nas cabines E só quem sabia Aquele número É que podia ficar Lá na conversa Um abraço Ah, ok Ok Eu por acaso Não me lembro nada disto Eu também não Ora, esta audiência É muito bem informada De redes sociais E de todo tipo De comunicação É muito seletiva Na informação que procura Normalmente não é mais ortodoxa Deixem-me colocar aqui outra Outra é a Ana A Ana deixa-nos aqui Uma mensagem Olá, boa noite a todos Olá Alvin A minha pergunta É a seguinte Em determinada altura Quando confinámos E começámos a utilizar O Zoom Começámos também a ouvir Que o Zoom Estava a ser Monitorizado Pelos chineses No meu local de trabalho Deixámos de utilizar O Zoom E passámos a utilizar O Teams Há aqui algum Fundo de verdade? É apenas isto Uma boa noite para todos Obrigada Calma, calma Já vais responder Podes ir apontando A esta questão Desta ouvinte Porque há pelo menos Mais dois Que vamos passar E o próximo É o Gonçalo Olá, boa noite Eu queria só partilhar Aqui uma ideia Que anda a alimentar Há algum tempo Que é Faz falta Uma rede social De homenagem Aos mortos Ou seja Vamos supor Eu morro E há uma rede social Onde é criado O meu perfil E onde as pessoas Podem ir Prestar a sua homenagem Ou eventualmente Deixar algum ódio Já que parece Que aparentemente O ódio funciona melhor Nas redes sociais Do que A simpatia Ou a empatia Portanto Portanto Uma rede social Para homenagear mortos Chamada Facebook Que tal? Está boa Gosto Gosto muito Gosto muito desta ideia O nosso ouvinte Da Madeira O Gonçalo Mais outra mensagem Que nos chega Isto vem um bocadinho De encontro Há pouco Aquele site De que tu falavas Uma criação De um português Fiquei com muita vontade De entrevistar o criador Talvez o consiga Um vídeo Cá está Que nós tanto pedimos Aos nossos ouvintes Chegam-nos Aqui na prova oral Nesta reta final Através Do nosso ouvinte Que eu não sei o nome Mas que é o próximo É este Aí vai Olá Boa noite Eu gostava de saber Se existe alguma forma De evitarmos Ter de estar sempre A fazer scroll down Para gerir as nossas Estrelações Desculpe O que é que existe Um programa Que se chama I don't care about cookies Mas que faz exatamente O contrário Ou seja Nós cada vez Que entramos num site Ele aceita todos os cookies Sem problemas Eu gostava de saber Se existe o equivalente Mas para recusar todos Exceto os obrigatórios Eu sei que já falaram de cookies Mas não tenho certeza Se falaram desta questão Porque eu sou daquelas pessoas Que faz sempre scroll down Para garantir Que estão todos inativos E depois aceita As minhas escolhas E é claro que Não há tempo para isto Obrigado e bom programa Ok É o nosso ouvinte Diogo Diogo Fernandes Exatamente Sim Agora pode responder Aliás Estamos mesmo na parte final Sim Olha Sobre os cookies Aquilo que se pode fazer Navegar em modo anónimo Se eu navegar em modo anónimo Ele não considera Todos os meus cookies Isto é uma das coisas Que se pode fazer Para quem não quer Por exemplo Para quem quer pesquisar Sobre a concorrência Ou pesquisar sobre si mesmo Faz Control shift N No browser No Google Chrome E abre um modo anónimo Ou incógnito Isto no mobile Também é possível fazer E desconsidera Todos os cookies E dessa forma Não somos seguidos Assim que possamos dizer Também podemos limpar Os cookies do Google Chrome E dessa forma Deixa de considerar Mas lá está O comum dos mortais Desconhece isso E os cookies Acaba por nos perseguir E isso que Por nos perseguir Eu digo isto Não no mau sentido Eu acho que até No bom sentido Não vejo mal nenhum Nos cookies Olha Nós temos que pensar Hã? Se pudermos falar Do Reddit aqui Houve um ouvinte Aqui na nossa caixa De mensagens O Tito Figueiredo Apontado pelo Reddit Que é uma rede social Que toda a gente Que utiliza Diz que é muito cool Mas não tem assim Muitos utilizadores ainda Vasco Achas que vai Esperar? Em Portugal não Mas nos Estados Unidos Em outros países É muito utilizada O Reddit já existe Há muitos anos Tem um número De utilizadores Considerável Umas dezenas De milhões Mas sim Em Portugal Tal como o Twitter Não tem tanta expressão Mas por exemplo O Nuno Marco Utiliza muito o Reddit Para ir buscar lá Ideias Aliás o Marco Está sempre a falar No Reddit O Reddit Ele adora o Reddit E como por exemplo Olha outra Quora Quora também é uma rede social Eu uso muito o Quora Por acaso O Quora Sim O Quora em Portugal Também nunca pegou muito E nos Estados Unidos É usado há muitos anos Como é o Reddit E portanto Há redes que não pegam Muito em Portugal Isto porquê? A minha opinião é Reparem Tanto o Reddit Como o Quora Como o Twitter São redes um bocadinho Mais sofisticadas Do ponto de vista De utilização O comum dos utilizadores As massas Querem ir lá Deixar nos comentários Pôr umas fotos E falar com os amigos Pronto Ponto final E o Facebook resolve isso Cumpre essa necessidade Muito bem O Instagram Já há outro tipo De necessidades Não temos Mais de tempo Se gostaram do programa Tem bom remédio A dizer Olha O Liz Lopes Temos que só ler este documentário O Liz Lopes Diz O Vasco É das melhores pessoas Que eu conheço Com uma criatividade E em par Que se reflete Nos seus livros Fica aqui Pronto É melhor acabarmos agora Com este documentário Pode vir agora um líder E estraga tudo logo Não é? Vamos trabalhar em grande Olha Podem de novo ver Esta emissão No Instagram Mas também no Facebook E claro No Youtube As plataformas que usamos Para fazer chegar A mais públicos E talvez novos públicos Para este programa E obviamente Na Atena 3 Amanhã estaremos aqui Com o nosso convidado A falar sobre História de Portugal Obrigado Vasco Mais uma vez Beijos Obrigado Com gosto Estamos de volta amanhã Com a História de Portugal Até amanhã Até amanhã A tal loucura no bar A maloqueira total Está na hora do país animar Está na hora da prova oral Eu quero dizer A prova oral A prova oral É uma cena A prova oral Eu curto Eu curto É a prova oral A prova oral É demais Mas é demais o quê? Quer dizer É demais Existem vocês que acham Ah não Eu sou o meu grampo É meu Eu sou o meu Travoral É meu Só